Para mim é uma honra muito grande estar palestrando aqui numa conferência como a H2HC, do nível da H2HC. E queria agradecer a presença de todos também. Hoje eu vou falar, tipicamente a H2HC tem um cunho mais ofensivo, e eu vou trazer hoje justamente estratégias de defesa para promover esse pensamento. A segurança da informação é interessante justamente por causa disso, da criação de novos mecanismos de defesa e também de novas técnicas de ataque. Então eu quero promover esse debate também com vocês no final, se vocês tiverem algum pensamento de bypass, de algum mecanismo que foi apresentado aqui, sintam-se à vontade também para expor as suas ideias, e espero que seja uma apresentação produtiva. Falando então um pouquinho sobre mim, sou graduado em segurança da informação pela Unisinos, já atuei na área de teste de intrusão, parte também de resposta a incidentes a fraudes na internet, e atualmente sou pesquisador de segurança no time da Samsung, focado principalmente em ambiente mobile, Linux kernel, e agora entrando também forte em IoT, que está apresentando aí grandes desafios na área de segurança. A gente tem visto aí no noticiário, inclusive, nas últimas semanas, grandes ataques sendo conduzidos com a ajuda de infraestruturas baseadas em dispositivos de internet das coisas. E o time de segurança, então, ele é composto por mim, que fica colocado em Porto Alegre, o Breno fica em Brasília, e o Pedro fica em Campinas. Bom, eu vou iniciar a palestra falando um pouco da motivação que nos levou a conduzir essa pesquisa. Falar um pouco do background aí de segurança, o que existe já em Android, que mecanismos de defesa hoje são já presentes nessa plataforma. Falar um pouco, dar uma visão geral para vocês de técnicas de ataque ao kernel, como se pode fazer uma escalação de privilégios dentro do kernel para atingir permissões de root, por exemplo. Falar sobre a estratégia de defesa que foi desenvolvida nesse projeto. E cinco funcionalidades aí que foram desenvolvidas para aumentar a resiliência e proteção contra ataques de escalação de privilégios e também outros tipos de ataque. Por fim, algumas considerações aí sobre o que foi desenvolvido. Bom, qual é a grande motivação de atacar Androids? A principal motivação é justamente a grande fatia de mercado que o Android possui. Então, um ataque bem sucedido, ele tem um alcance muito maior em Android justamente pela quantidade de dispositivos hoje que está presente no mercado, dentre aí os diversos fabricantes que utilizam essa plataforma. Como vocês podem ver aí, hoje, de acordo com o IDC, o Android está disparado aí com mais de 80% da fatia de mercado em dispositivos. Em segurança, isso é muito comum se falar quando se trata de segurança de Android. E em toda palestra também que eu vou, eu escuto falar sobre isso, que é o tempo, desde o commit lá que é feito, de correção de uma vulnerabilidade, até que esse código chegue efetivamente no dispositivo. É uma cadeia, o ecossistema do Android tem uma cadeia que não é muito favorável, digamos, a problemas de segurança, né? Devido ao tempo que leva da correção até efetivamente estar em 100% dos dispositivos. A fragmentação é outro aspecto que hoje você tem uma segregação de versões de Android muito grande. Então, tem gente rodando ainda a versão 2, tem gente rodando a versão 4, 5, 6. Então, essa fragmentação também dificulta muito a consistência da segurança no ecossistema. Falando um pouco sobre o Kernel em si, o Kernel é um software extremamente complexo e como qualquer software complexo, ele contém falhas. Sejam falhas de lógica ou falhas que podem trazer um risco de segurança. Então, se vocês observarem, nos últimos anos, muitas vulnerabilidades são reportadas, são criadas CVS, e muitas delas também são utilizadas para a escalação de privilégios, que é o gain privilege ali, por exemplo, 202 vulnerabilidades utilizadas para a escalação de privilégios. Então, realmente tem uma superfície de ataque bem considerável. Vou falar agora sobre alguns mecanismos já presentes no Android. No início, o Android era totalmente vulnerável, e com o passar do tempo, alguns mecanismos já presentes, por exemplo, no Linux, em desktops, em servidores, foram também aplicados ao Linux, que é embarcado nos dispositivos. Alguns aspectos de proteção de memória, então, bem conhecido aí o SLR, por exemplo, a randomização do espaço de memória. No entanto, hoje nós temos aplicado somente espaço de usuário, nós não temos o KSLR, que é a aplicação da randomização de espaço de memória em kernel. O MMAP MinADDR, que faz a proteção contra a New Pointed Reference, uma classe de vulnerabilidades muito explorada há alguns anos, e hoje é mitigada por esse controle de segurança. O KPTR Restrict, ele faz a proteção contra vazamento de endereços de ponteiro de símbolos de kernel, que são necessários para a exploração de uma vulnerabilidade. Então, existe, por exemplo, o PROC CallSins, dentro do kernel, que faz a listagem de todos os endereços e todos os símbolos de kernel. Essa funcionalidade garante que usuários não administrativos não tenham acesso a esses ponteiros de forma fácil. Então, é necessário ter um privilégio mais elevado para ter acesso a essas informações de símbolos de kernel. Existem contramedidas, no ponto de vista de ataque, que é obter esses endereços de outros modos. Por exemplo, esses endereços são presentes também no System Map. Então, se o System Map não está protegido lá no root.fs, também é possível obter esses endereços. Outra forma, como eu já vi em muitos kits de exploit, é utilizar um banco de dados que contém os endereços para diversas builds de kernel. Então, você faz uma coleta de dados de diversos dispositivos e para cada dispositivo é mapeado o endereço, por exemplo, da Commit Creds, da Prepare Kernel Creds, que são as duas funções mais utilizadas para a escalação de privilégios. E, a partir disso, o exploit, em tempo de exploração, ele identifica qual é a imagem que está rodando, busca nessa base de dados que ele possui os endereços para utilização e também faz a exploração baseada nisso. Então, existem técnicas para se burlar esse mecanismo. Por fim, o Demask Restrict, que é também um mecanismo de prevenção contra vazamento de informações sensíveis do kernel. Então, somente usuários privilegiados conseguem ter acesso aos logs de sistema através do Demask, por exemplo. Falando um pouco de proteção à execução de código, temos alguns mecanismos presentes em compiladores, como o Stack Protector, que inclui o Stack Canary dentro da Stack para identificar explorações e overflow de código. Então, é um valor que é colocado em um ponto específico da Stack. Caso haja um overflow, esse valor é verificado ao retorno da função. E, se esse valor não bater, então é detectado que houve um Stack Overflow. O Fortify Source, também, dentro do GCC, ele identifica a possibilidade de utilização de funções mais seguras, por exemplo, a substituição do String Copy por um String N Copy, que delimita o número de dados que vão ser copiados para evitar um overflow, entre outros mecanismos, também, que ele aplica para a defesa de Code Execution. O terceiro, então, o Elf Relocation Read Only, juntamente com o BidNow, protegem contra Goat Overflow em binários Elf. O NXBeat até me lembra um fato interessante em segurança, que existem vários nomes para uma mesma técnica, com uma mesma estratégia. Parece que cada pessoa quer batizar de um jeito diferente, mas, por exemplo, no Windows existe o DAP, que é o Data Execution Prevention, também, existe o nome WShorX, ou o próprio NoExecute, que o conceito, eles todos se baseiam na segregação de espaço de memória, de dados e de código. Então, quando você aloca uma memória para guardar dados, ela não pode ser executável, é o conceito dessa proteção. Dificulta um pouco, porque você vai ter que obter uma memória com permissão de execução, ou utilizar Hop, de Hop, de Hop, por exemplo, para se fazer o bypass dessa proteção. Por fim, na arquitetura Arq64, está presente o PXN, que está diretamente relacionado à exploração em nível de kernel, Privileged Execute Never, significa que o kernel nunca vai executar nada em ambiente de usuário. então, isso torna mais difícil a execução de shellcode por parte do kernel, porque você não pode simplesmente retornar do kernel, fazer um overflow lá do program counter, por exemplo, o EIP, como o pessoal do x86 está mais acostumado, e apontar para um espaço de memória de usuário, para executar aquele shellcode. essa proteção vai impedir isso. É a mesma coisa que o SMAP da Intel, o Supervisor Mode Execution Prevention. Ele vai impedir que um código em espaço de usuário seja executado em modo privilegiado pelo kernel. No entanto, todas essas técnicas hoje têm contramedidas do ponto de vista de atacantes. Proteções adicionais também no Android. falar S-Linux, então existe uma política de mandatory access control dentro do Android, uma política de S-Linux. Existe a separação de privilégios de aplicações baseados no sandbox de UID, então cada aplicação hoje no Android tem uma identificação de usuário distinta para evitar que uma aplicação acesse dados da outra. Só isso não funciona quando uma aplicação define algum arquivo como World Readable. Então, qualquer aplicação conseguiria ler. Já teve problemas nesse sentido também. Por fim, falando um pouco de sistema de arquivos também, existe o DM Verity que faz o controle criptográfico de hash do file system. Então, você não consegue manipular a partição de sistema, por exemplo, sem que seja detectado em nível de bloco de sistema de arquivos. Como eu mencionei, todas essas proteções hoje, elas não são suficientes para proteger contra uma exploração em nível de kernel. Então, a gente vê aí normalmente os kits que são utilizados para fazer root do celular, eles utilizam de uma vulnerabilidade em kernel para se fazer a escalação de privilégios. O modo desoperante comum é fazer a escalação de privilégios utilizando uma vulnerabilidade de kernel local. A partir disso, se faz um remount do file system, da partição system como leitura escrita. e consegue-se colocar lá, por exemplo, aquele binário super sul que vai te dar permissões elevadas para aplicações que você deseja conceder esse acesso. No entanto, existe esse cenário onde o usuário realmente quer fornecer acesso root para ele conseguir, por exemplo, operações que um usuário como ele não conseguiria fazer, como backup, por exemplo, remover aplicações que é o bloat hardware que as fabricantes geralmente colocam as carries. Então, tem esse, digamos, essa legitimidade no root de um dispositivo, mas também tem um outro lado que é a utilização dessas mesmas vulnerabilidades por aplicações maliciosas para fazer escalação de privilégios e fazer vazamento de dados, espionagem e tudo mais que é possível. Então, até essa struct, ela é uma estrutura realmente crítica e cada processo possui uma referência dessa estrutura. A gente pode ver ali que dentro dela também possui uma estrutura de credenciais que é a cred. Dentro dessa estrutura cred, contém todas as variáveis que são de definição de permissões de usuário. Então, o objetivo de uma escalação de privilégios geralmente é sobre escrever essas variáveis com zero, que seria a obtenção de root, o usuário zero. Essa escalação se dá muito comumente pela utilização dessas duas funções, a commit creds e a prepare kernel cred. Como eu falei anteriormente, existem aqueles endereços de símbolos de kernel, então encontrando esses símbolos do prepare kernel cred e do commit creds e passando o valor zero ali no prepare kernel cred você consegue fazer a alteração das suas credenciais para uma credencial de root. Então esse é o método mais comum hoje para se fazer a escalação de privilégios. Existem métodos mais sofisticados como a utilização de um memory leak para se encontrar um endereço da base da stack e a partir disso existe uma outra estrutura chamada thread info que fica na base da stack. Essa estrutura thread info dentro dela está a task struct então pode-se calcular o offset para se fazer a modificação da estrutura cred na mão também. Se alterar aquelas variáveis para zero e se obter a permissão de root. Aí essa função que eu coloquei também no slide ela é utilizada para a heurística justamente para determinar se o endereço identificado como uma estrutura task struct é realmente uma estrutura válida. Por fim uma última técnica que eu elenquei é a sobrescrita do membro ADDR limit da estrutura de thread info. Essa variável ela define quais valores uma aplicação em espaço de usuário consegue passar em chamada de sistema por exemplo para o kernel. Então se não houvesse isso seria muito fácil passar em uma chamada de write ou read por exemplo um endereço de kernel e se fazer escrita ou leitura. Então devido a aplicação dessa variável não é possível. No entanto se eu conseguir encontrar uma vulnerabilidade que eu consiga sobrescrever essa variável eu consigo colocar um valor nela que me permita de espaço de usuário fazer a sobrescrita ou leitura ou escrita arbitrária em qualquer endereço de memória do kernel. Seria a última técnica que eu elenquei. Como eu falei então o objetivo da exploração é substituir aqueles valores da estrutura cred para se obter permissões de root como é exemplificado. Bom essas foram algumas técnicas só para passar uma visão geral para vocês de como é realizado essa exploração e a escalação de privilégios eu vou falar um pouco sobre a estratégia que nós definimos para aumentar a resiliência dos dispositivos e complicar bastante se possível a vida dos atacantes. Então o conceito que nós utilizamos é de aumento de resiliência então nós utilizamos o conceito de um sistema imunológico como é no nosso corpo nós não podemos evitar todas as ameaças todas as doenças mas o nosso corpo pode identificá-las e reagir e reagir a elas esse é o conceito que a gente utiliza no sistema também nós não podemos prevenir todas as ameaças que estão presentes todas as vulnerabilidades que ainda vão ser encontradas em código nós não podemos evitar que elas existam mas a gente criou um mecanismo de resiliência que seja possível identificar um comportamento de um sistema mapear em diferentes níveis quais são por exemplo as chamadas de sistema que um nível utiliza ou não e a partir disso restringir ao máximo a superfície de ataque e também identificar quando algo anormal aconteça para que seja feita a reação então são esses quatro quatro etapas aí que a gente faz a seleção do que vai ser aplicado é feito o reconhecimento de ação de um sistema de como ele se comporta é feito o enforcement a partir disso é criada uma política em diversos segmentos do sistema para aplicação de enforcement e por fim é feita a resposta em caso de detecção de uma anomalia Defex significa Defeat Exploitation essa arquitetura que a gente utiliza basicamente existe uma parte em user space e outra em kernel onde a gente faz toda a aprendizagem criação da da política então existe um script de inicialização que no boot faz o carregamento da política após ela ser criada então esse script chama o nosso binário em user space que lê um arquivo de configuração xml escreve isso no kernel através de uma interface xfs e o kernel a partir disso começa a trabalhar com as suas cinco funcionalidades de segurança a primeira delas só deixa eu elencar então são cinco um mecanismo de detecção e monitoramento de escalação de privilégios um mecanismo de restrição de chamada de sistema o trusted map que é um mecanismo que faz o perfil de execução de comandos em um sistema e a partir disso ele consegue identificar a execução de comandos maliciosos root jailhouse é a utilização do conceito de que na partição de dados do android a partição de data onde ficam as aplicações não existe nenhuma interação com um usuário root então a gente restringe a interação de usuários privilegiados com essa partição e por fim uma verificação de integridade de binários que é feita em runtime em memória a cada execução de uma system call primeiramente então falando sobre o monitoramento de escalação de privilégios que é um aí um dos ataques mais utilizados em exploits locais do kernel é realizado o monitoramento de um processo quando ele nasce através de chamadas clone, fork por exemplo ou exec então essa funcionalidade ela se adapta conforme o sistema está executado não é necessário nenhuma configuração somente basta ativar essa funcionalidade e então a identificação de usuário original quando o processo nasce é registrada em uma matriz que a gente armazena dentro do kernel e essa matriz ela é comparada a cada chamado de sistema do processo então a gente consegue detectar a alteração de qualquer uma daquelas variáveis de credencial no espaço de uma system call então se você consegue explorar uma chamada de sistema para fazer alteração dessas credenciais na próxima chamada de sistema a gente vai conseguir detectar que houve uma escalação tanto horizontal quanto vertical então você pode escalar tanto para root quanto de uma aplicação para outra para acessar dados de outra aplicação por exemplo a gente consegue fazer essa detecção então como eu falei a cada chamada é feita essa comparação desse controle e caso seja diferente caso seja detectado uma escalação de privilégios todo o grupo de processos a qual ele pertence é morto então realmente se torna é complicado fazer uma escalação de privilégios porque mesmo que você consiga fazer a escalação de fato que é possível então como a gente não prevê todas as vulnerabilidades é possível que exista uma vulnerabilidade que você vai explorar e que ela te dê você consiga manipular aquelas credenciais no entanto na próxima execução esse processo já vai ser morto então você não consegue fazer nada você não consegue dar um open no arquivo não consegue chamar nenhuma não consegue fazer nenhuma chamada de sistema sem que essa detecção de escalação seja feita e o processo seja morto na sequência nós ainda fazemos uma redução da superfície de ataque através da restrição de chamada de sistema para isso tem um mecanismo de aprendizagem que a gente aplica onde o kernel começa a identificar todas as chamadas que cada nível de aplicação realiza então a gente segrega em root system e aplicações para cada nível é realizada a aprendizagem de quais chamadas de sistema são realizadas e a partir disso é criado um perfil para que o enforcement seja feito isso tem como objetivo a atuação de um sistema como um todo para aumento de resiliência e redução de superfície de ataque então a gente inclusive considera que uma das funcionalidades seja bypassada no entanto as outras funcionalidades devem controlar o impacto dessa exploração o trusted map então tem como objetivo o mapeamento nós criamos assinaturas para cada comando que é executado no sistema essa assinatura ela tem que ser extremamente rápida na verdade falando assim de todas as funcionalidades elas tem que ser extremamente rápidas porque elas são executadas em todas as chamadas de sistema então a performance aqui ela é crítica nós não podemos aplicar por exemplo um algoritmo criptográfico um hash um SHA256 um MD5 o que seja nós não podemos fazer isso em todas as chamadas de sistema porque a a degradação de performance seria exorbitante então nós criamos para todas as funcionalidades algoritmos que são extremamente rápidos para criação seja de assinaturas ou de comparação de credenciais todos tem performance em mente então o TrustedMap ele cria uma assinatura a partir da string de execução de comando e também em relação às variáveis de ambiente então você não pode manipular nem a string de execução de comando nem mesmo a variável de ambiente todas as assinaturas são registradas no perfil e a cada execução de comando é verificado se existe assinatura permitida para aquele nível se não for permitida o processo é morto o root jailhouse então identificada a característica que é a partição de data no Android ela somente possui interação de usuários de aplicação então mesmo que um atacante consiga fazer a escalação de privilégios ele não conseguirá interagir com a partição de dados então ele não conseguirá por exemplo fazer um vazamento de algum arquivo que seja de uma determinada aplicação não conseguirá interagir com absolutamente nada dessa partição essa foi uma funcionalidade que no ponto de vista de performance ela realmente quebrou na sua cabeça porque nós fizemos alguns testes com operações muito simples para se fazer algo que fosse próximo pelo menos a um algoritmo de hash então nós testamos por exemplo fazer um shore de toda sessão de dados de text de código toda sessão de código que é a sessão ponto text de um elf nós testamos fazer um shore da sessão inteira e isso foi assim uma degradação de performance exorbitante então nós tivemos que criar um outro método para fazer a integridade dos binários em tempo de execução tendo em vista que esse cheque de integridade é realizado a cada chamada de sistema então ele tem que ser realmente muito rápido então o modo que a gente encontrou para se realizar isso sem degradar muita performance e ainda se obteu um nível aceitável digamos de proteção foi gerar um block size que é gerado por um algoritmo que nós desenvolvemos para geração de números aleatórios então nós geramos um block size e nós coletamos os opcodes a cada block size então esses opcodes são salvos em uma matriz dentro do kernel e o kernel ele valida se esses opcodes não foram alterados então você não pode fazer a injeção de memória por exemplo em um binário sem que você conheça quais são os opcodes que a gente está validando e mantenha eles originais no entanto essa geração de bloco ela é aleatória então nós utilizamos sensores muito precisos para gerar isso da forma mais aleatória possível aleatória até insegurança difícil não é muito aceitável então pseudo aleatório mas que realmente deu uma entropia aceitável para a geração dessa variável falando um pouco de desempenho então aqui nessa tabela vocês podem ter as as médias de todas as funcionalidades desligadas da funcionalidade de escalação de privilégios root jailhouse restrictors call trusted map binary integrity e todas ligadas então todas ligadas nós tivemos uma média de 4.234 nanosegundos isso é 0,0042 milissegundos ainda existe um trabalho a ser feito para se tornar essa pesquisa se tornar realmente um produto então a gente tem ainda essa questão de bateria e consumo de memória mas em relação ao tempo de execução hoje nós consideramos que está bem aceitável bom defects comparativo com slinux primeiramente o defects ele realiza um enforcement de integridade em memory então a cada execução de chamada de sistema é realizada essa verificação de integridade o defects ele é capaz para as quatro para as três funcionalidades que necessitam de configuração que é a funcionalidade de integridade de binários a funcionalidade de trusted map que é o controle de execução de comandos e a de restrição de chamada de sistema todas suportam a aprendizagem automática do kernel então você liga a flag de aprendizagem e utiliza o device normalmente após isso o binário de espaço de usuário consegue coletar todos os dados que foram aprendidos pelo kernel e gerar aquele arquivo de configuração que pode ser depois aplicado automaticamente o defects então também é capaz de fazer a detecção e reação a escalação de privilégios tanto horizontal quanto vertical e por fim o defects ele não é um mandatory access control ele não faz controle de acesso a arquivos aqui eu elenquei algumas ameaças que nós já testamos e foram controladas então exploits utilizados pelo KingHoot são mitigados CVE 0728 também a 3153 que é a vulnerabilidade utilizada contra o footex recue também foi mitigada e alguns outros exploits que eu escrevi para teste de escalação de privilégios e outros outras operações não autorizadas também o defects está sendo capaz de responder de detectar a ameaça e de responder também bom gostaria de falar um pouco das defesas que a gente implementou para proteger a solução em si então pensando lá na na funcionalidade de escalação de privilégios vocês podem me perguntar bom vocês tem uma matriz que controla que faz o armazenamento do usuário e depois compara mas e se eu alterar também naquela matriz para aleatorizar esse endereço da matriz nós fazemos uma alocação de um gap space no boot do sistema que é um tamanho aleatório pseudo aleatório digamos assim de forma a mudar em cada boot do sistema a localização dessa matriz então o trabalho de identificar o endereço é mais um dificultador para a exploração o algoritmo de geração de números aleatórios é baseado em sessores desenvolvidos pela nossa equipe também nós incluímos um flag imutable chamado imutable que nós definimos quais arquivos eles não podem ser modificados de maneira alguma então nós filtramos todas as system calls que podem manipular algum arquivo se esse arquivo tiver uma flag de mutable então por exemplo o nosso binário de user space e o nosso arquivo de configurações ele já por padrão recebe essa flag então você não consegue manipular desligar a flag de alguma funcionalidade por exemplo no arquivo de configurações também no momento que todas as configurações são carregadas para o kernel ele é feito o lock de todas as interfaces então mesmo que você consiga explorar alguma vulnerabilidade e escalar privilégios você não vai conseguir escrever na interface de administração da solução porque elas são congeladas e uma grande fraqueza também seria criar perfis únicos por exemplo nós vamos fabricar um milhão de dispositivos nós vamos utilizar a solução um grande erro seria criar um milhão de perfis que são idênticos em todos os dispositivos então para isso para cada dispositivo o Defex gera uma chave pseudo aleatória utilizada em cada funcionalidade que modifica todas as características como por exemplo aquela assinatura que é gerada na execução de comandos ela também possui uma chave que é essa gerada que vai tornar única essa chave no conjunto de dispositivos então você não pode prever que por exemplo tal comando no meu dispositivo tal comando ele gera essa assinatura em outro dispositivo a assinatura vai ser diferente porque senão isso abriria uma grande margem para conhecer as assinaturas que são disponíveis em todos os dispositivos e aí tentar gerar algum tipo de colisão na assinatura ou alguma coisa desse tipo bom então como considerações finais nós consideramos que essa solução ela realmente apresenta um aumento na resiliência contra Advanced Persistent Threats por exemplo ou também qualquer tipo de exploração de vulnerabilidades no kernel a superfície de ataque também é reduzida consideravelmente com a criação de perfis e limitação nos chamados de sistema que são possíveis de realizar limitação em quais comandos então mesmo com com binários legítimos você não consegue utilizar da forma que esse binário não foi já utilizado você não consegue dar um cat lá num arquivo que é confidencial que não foi dado um cat nele antes que não existe assinatura então se alguma vulnerabilidade for explorada e for feita a escalação de privilégios a nossa primeira linha de defesa é a funcionalidade de monitoramento de escalação de privilégios se por algum motivo seja possível o bypass ainda assim nós temos um outro conjunto de controles então ele não primeiramente não conseguirá manipular nenhuma informação dentro da partição de dados de data onde ficam armazenadas todas as aplicações e os dados delas ele não poderá executar nenhum comando que não tenha sido feita a assinatura para ele ele também não conseguirá executar fazer o upload de um binário arbitrário e executar porque todos os binários que não tem assinatura gerado pela solução automaticamente ele é morto então mesmo que ele inclua um binário novo no sistema um malware que seja ele não conseguiria executar porque não existirá uma assinatura de integridade dele dentro do kernel não existindo uma assinatura de integridade automaticamente o processo é morto e por fim dado todos esses mecanismos de resiliência a complexidade de um ataque é aumentada de forma bem considerável bom seria isso eu gostaria de abrir agora para perguntas mais um microfone e um 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 Acho que não foi ainda. Eu passo o meu pra ele. Agora vai, ó. Tava no off. Pegadinha, pegadinha. Boa tarde. Recentemente eu estava fazendo aquele root do aparelho, né? Quando você habilita pra fazer algumas funções não nativas dele. E aí eu fiquei me questionando sobre a possibilidade de abertura a vulnerabilidades por executar o root. Existe essa possibilidade ou não? É, você executando o root, automaticamente você está explorando uma vulnerabilidade do sistema. Então, o que seria possível após o root legítimo que você deseja rootar o sistema, seria a correção dessa vulnerabilidade. No entanto, hoje pra corrigir uma vulnerabilidade de kernel, você necessita aplicar essa correção dentro do kernel, recompilar ele e flechar no device. Então, esse processo, existe um repositório, por exemplo, da Samsung e acho que de outros fabricantes também. Que é o repositório de open source, onde você pode baixar o código do kernel da sua aplicação, fazer as correções que você deseja. Caso você não deseje aguardar pela correção da fabricante ou pela Google, você pode aplicar a correção você mesmo, fazer a compilação e flechar no device. Mas hoje, quando você realiza um root de um device, efetivamente, você está explorando uma vulnerabilidade que vai ficar disponível também para outras aplicações maliciosas. Opa, boa tarde. Boa tarde. Existem algumas culturas no mercado que, por exemplo, diferenciam a versões de Android de acordo com os smartphones. Por exemplo, falam que os Androids da versão Nexus, por exemplo, que é Android puro, que é o Android da Google, ele é mais seguro do que o Android de operadoras ou de fabricantes. Qual a sua posição sobre isso? Bom, eu acho que o estar mais seguro, o conceito de estar mais seguro, ele se dá principalmente pela rapidez com que ele consegue atualizar seu dispositivo. Porque ele tem um Android puro ali, que é atualizado pela Google, e ele não tem nenhum intermediário. Então, ele consegue, direto da fonte, digamos, fazer um flash novo de uma versão atualizada. No entanto, as fabricantes também possuem alguns mecanismos de segurança. Então, tem que fazer essa diferenciação entre mecanismos que as fabricantes vão disponibilizar nas imagens provedas por elas, ou também essa relação com o tempo, que como eu falei no ciclo de vida ali do ecossistema do Android, ele é crítico justamente por ter muitos intermediários. Até que se faça uma correção lá no Google, e ele passe para as OEMs, para as Carries, para realizar os testes com as modificações que elas realizam também, e disponibilizar isso para o usuário final. Então, esse tempo, ele é mais favorável para quem utiliza o OSP, que é o Android puro. Respondido? Mais alguém? É, aqui. Primeiramente, parabéns pelo trabalho aí, um nível de refinamento muito legal. Obrigado. Assim, eu sempre tive um pouco de curiosidade, chega até a ser um assunto meio polêmico, mas nunca consegui conversar com um especialista mesmo. Fala-se muito sobre segurança no Android versus iOS e tal. Eu costumo medir isso pelo preço das vulnerabilidades zero days de cada um. Tem um broker de vulnerabilidades, o Zero Dion, se você consegue um jailbreak para iOS, eles te pagam um milhão e meio de dólares. Para Android é 200 mil. Ou seja, você tem uma ideia de por que essa discrepância? É mais fácil para Android, por isso que é mais barato? Não sei se você tem essa possibilidade de comparação das arquiteturas. Qual que é a tua opinião sobre isso? Pergunta difícil, né? É, porque é muita discrepância de 200 mil para um milhão e meio, né? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, a gente vê que hoje cada vez mais os programas de bug bounty estão oferecendo realmente muito dinheiro, né? Para que essas vulnerabilidades sejam reportadas aí de maneira legítima para as fabricantes. Mas eu acredito que, bom, pela Apple ter todo o seu sistema proprietário, e ao contrário do Android, que todo o código dele é público, na minha opinião, isso torna um pouco mais difícil a pesquisa e a descoberta de novas vulnerabilidades. Não que a segurança por obscuridade seja algo, digamos, favorável, mas tem essa dificuldade a mais de não ter essa disponibilidade. Eu acho que também com os casos recentes, né, do FBI, então isso também motivou bastante a Apple a disseminar essa cultura de report. Do ponto de vista de segurança, em relação a essa apresentação que você fez hoje, qual que é o nível de maturidade dela hoje, qual que é a expectativa sua hoje sobre os próximos estudos, o que vai vir depois disso aí? Existe um alinhamento com a Samsung fora do Brasil em relação a utilizar isso aí para incrementar dentro do produto? Não ficou claro ainda quais são os próximos passos? É legal, a gente achou interessante, mas para mim ficou um pouco... Sim, sim. Ficou muito claro os próximos níveis. Eu vi que a questão da bateria ali é um problema e tal, mas qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Bom, eu como... Eu estou no nível de pesquisa, né, esse ponto que você está levantando já seria a produtização da pesquisa. Então, nós estamos em um processo aí de validação da maturidade da pesquisa e para levar isso também para um desenvolvimento de produto. Mas hoje nós não temos uma previsão, assim, de tempo, né, por exemplo. Mas nós estamos em alinhamento com a matriz para levar isso no futuro para os produtos, para aumentar de forma significativa a segurança. Durante a explicação lá do Block Size, que o Kernel fica analisando o código, se foi alterado ou não, mas eu não cheguei a identificar o momento que é tratado isso. Quem que trata isso? Essa alteração nos androides. É o próprio fabricante que envia a correção, até porque a correção para ser, de fato, enviada para os androides demora demais. Como funciona isso? Tá. A validação de integridade, ela é realizada nos binários de sistema para os quais foi criada a política. Então, quando você está executando o dispositivo em modo de aprendizagem, ele está ali identificando todos os binários que são executados pelo sistema e criando assinaturas para eles. No momento que é feita uma atualização, que esse binário vai ser modificado, é necessário realizar uma nova geração de assinatura. Eu acho que a tua pergunta é mais no sentido da proposta do controle em si. A proposta do controle é identificar modificações não autorizadas por métodos de injeção de memória, por exemplo, via P-Trace. Então, você tem um binário legítimo, um atacante fez a escalação de privilégios e quer realizar, como ele não consegue executar comandos que não existam assinaturas, ele pode tentar fazer a injeção de um código em uma aplicação benigna e, a partir disso, obter execução arbitrária de código. Então, essa funcionalidade tem como objetivo identificar esse tipo de modificação feita por atacantes. Legal. Mais uma. referente ao mercado, a Play Store e a Google Store. Porque, assim, a gente sabe que para subir uma aplicação no Google Store hoje é mais tranquilo do que subir em uma App Store. E, consequentemente, a gente baixa aplicativos que exercem diversos poderes em cima dos nossos smartphones. E na Apple, teoricamente, a gente entende que tem um controle mais assertivo em cima disso. Na Google, a gente não vê, de forma evidente, todo esse controle. Como que, de repente, a Samsung trata, de repente, uma vulnerabilidade vindo de um app legal que vem da Play Store, por exemplo? Sim, esse caso de aplicações maliciosas é bem recorrente. Inclusive, a gente já viu em muitos casos de flashlights, por exemplo, uma lanterna que precisa de acesso à internet, precisa acessar suas fotos, seus contatos. Então, eu acredito sim que, inclusive, eu já vi algumas apresentações da Google falando sobre mecanismos de proteção que eles incluem na validação para disponibilização na Play Store, por exemplo. Claro que não é perfeito, mas existe uma validação rigorosa, sim, das aplicações que são disponibilizadas lá. Eu não sei te dizer agora quais são os controles exatos que eles incluem, mas hoje, inclusive, nós temos um outro projeto que é sobre a detecção de vazamento de informações por aplicações. Então, nós temos uma linha de pesquisa nesse sentido também, de identificar aplicações que vazem informações como contatos ou e-mail, e-mail, todo tipo de informação pessoal e, a partir disso, também realizar uma resposta, né? Aplicações que façam um vazamento de informação. É uma pesquisa que a gente também está conduzindo hoje. Bom, muito obrigado a todos, então, espero que tenha sido produtivo. Valeu.